Tão sublime quanto incondicional é o amor de mãe, que nos molda quando não nos aceita. Quem disse isso foi Elaine Secmura. O meu filho vai se casar. E agora o que eu faço? Como lidar com a mudança no formato do relacionamento? Acho que não é fácil. Você não pode perder a história que eu vou contar pra você em instantes. Eu sou Cybele Nardi, sou especialista em inteligência relacional e quero te dar dicas incríveis pra você lidar com relacionamentos que precisam mudar de modelo. Um dia, quando eu tinha 19 anos, senti meu estômago enjoado, meu corpo dolorido, as coisas estavam diferentes. Não entendi direito o que estava acontecendo. Minhas emoções alteradas, completamente alteradas. Eu estava sensível, mas em poucos dias eu descobri que dentro de mim havia muito mais vida do que eu supunha. E então eu descobri que eu estava esperando o meu primeiro filho, o meu primogênito. Foi nesse momento que as lágrimas corriam no meu rosto. Que sensações que eu nunca havia experimentado antes começaram a despertar em mim. Os telefonemas pra família. O jantar romântico pra comemorar com o meu amor. A grande novidade de vida que havia pra nós. Pois é, eu estava grávida do Patrick. Um garotinho lindo, que eu guardei seguro dentro de mim durante sete meses. Mas, no sétimo mês, ele quis dar o ar da graça e resolveu que era hora de chegar ao mundo. Nasceu, no dia 15 de nove de 1996, o meu pequeno. Pequeno mesmo. Porque ele tinha só 47 centímetros, 2,5 quilos, com várias dificuldades respiratórias, com risco de vida. Mas ele era grande porque ele era valente guerreiro e lutou pela vida. E assim iniciou a nossa história. Naquele momento, eu confesso que pela primeira vez, eu experimentei de fato o que significava a palavra medo. E a palavra medo, medo aterrorizante, aquele que quase nos paralisa, era o que eu sentia. Só em pensar na possibilidade de perdê-lo, eu já não era mais a mesma. Havia dentro de mim um amor que não tem como explicar. A gente apenas sente e vive. Esse é o amor de mãe. Esse é o amor que toma conta, que faz com que a gente cuide desses bebezinhos, como uma leoa cuida da sua cria. E a partir desse momento, começou a nossa história. Eu cuidei dele, eu protegi, eu ensinei, eu corrigi, eu amei. Ele era um garoto tão curioso, cheio de perguntas, cheio de novidades, cheio de histórias para contar. Ele corria para os meus braços, com aquele olho grande e azul. E dizia, você é a mais linda de todas. Eu amo você, mamãe. Você acha que existe um vínculo maior no mundo do que esse? E assim a nossa história foi se desenrolando. O meu menino foi crescendo. E quando ele tinha 12 anos, estava estudando a sexta série na época. Sabe o que aconteceu? Ele, de repente, me mostrou uma garota na porta da escola e disse para mim, Mãe, ela é a mais linda da escola. Naquele dia, sabe o que eu descobri? Que havia outra garota ou outra mulher que também era linda para ele. Acho que foi o meu primeiro desafio. Como mãe, eu tive que me desafiar e aprender a dividir o olhar dele. Mas assim foi. Eu achei muita graça quando ele falou para mim, ela é tão linda que eu vou me casar com ela. Ele tinha só 12 anos, né? E muito daquilo eu achei engraçado. Compartilhei com alguns familiares e a história se passou. Mas os anos foram passando. E esses dois jovens, de fato, construíram uma história de amor na adolescência. Começaram a namorar. E em 2016 decidiram ficar noivos. O noivado dos sonhos, em Paris. Que mulher, que rapaz, não quer ficar noivo? Lá, na Torre Eiffel. Incrível, né? Então, assim foi a história deles. E definiram a data do casamento. 2 de dezembro de 2017. O grande dia. Tudo programado. O casamento dos sonhos. Aí, você pode me perguntar, mas, Sibeli, essa história é linda. Então, por que questionamentos? E eu te digo, no momento que eu entendi que tudo ia mudar. E que um dia ele faria as suas malas e iria para uma outra casa. E que o relacionamento precisava ter uma nova performance. Eu parei. Foi muito interessante. Era um entardecer. E eu entrei na minha casa. Quando eu olhei para o quarto dele. A primeira coisa que eu pensei. Esse quarto vai ficar vazio. Foi nesse momento. Que eu sentei em frente à porta do quarto dele. E chorei. Eu chorei muito, gente. Por aproximadamente duas horas. Sabe qual é o primeiro aprendizado que eu quero compartilhar a partir desse momento com você? Você pode sentir tristeza sim. Tudo bem. Tudo bem se você chorar. Tudo bem se você que é mãe sentir essa separação. Ok, não tem o menor problema em seu coração ficar triste por um momento. Sabe o que você não pode? É produzir culpa no seu filho ou na sua filha. Que vai estar seguindo para uma nova trajetória. E isso nós não temos o direito. Então você pode sentir ausência. Você pode sentir saudades. Você pode sentir tristeza. E você pode chorar. Mas não produz a culpa. Esse foi o primeiro aprendizado. E eu tenho vivido isso. E me conduzido dessa forma. Então chegou o momento de aplicar tudo aquilo que eu ensinei todos estes anos. Para os meus clientes. Em minhas palestras e em meus treinamentos. Hora da inteligência relacional. Foi o momento que eu comecei a aplicar em mim todas as técnicas que eu conheço. Então eu criei estratégias e novos pensamentos. E um deles é. Eu preciso construir uma nova rotina. Uma nova performance. Para uma vida aonde esse membro da nossa família não mora mais aqui. Ele vai morar em outra residência. Ele vai ter um novo projeto de vida. Em momento nenhum. Isso precisa ser pensado como uma quebra de vínculo. Apenas um novo modelo de vínculo. Uma nova forma de se relacionar. Então criei um novo modelo de convívio. Uma rotina familiar para aqueles que habitam na nossa casa. E criei também através de uma conversa. Através de um diálogo aberto com eles. Com o meu filho. Com a minha nora. E como é que nós vamos criar uma rotina de convívio após o casamento. Sem que a gente afete ou ultrapasse os limites da vida de vocês. Da nova vida de vocês. E então, claro, nós harmonizamos tudo isso. Sabe o que é bacana nessa história toda? Nós podemos criar um novo contexto. Sem alimentar dor, tristeza ou sentimentos de rejeição. Ok. Chegou o momento. Eu preciso liberar para que esse indivíduo crie novos formatos. Nova performance. E faça suas escolhas. Sabe o que é bom de tudo isso? É que nós entendemos que nós podemos incentivá-los a ser pessoas melhores a cada dia. A partir de tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. Muitos pais querem continuar tomando decisões pelos seus filhos que já se mudaram de casa, que estão vivendo uma outra história, que estão com as suas novas famílias. Com a família que ele escolheu construir. E aí ele começa a interferir nas escolhas e decisões desses filhos. E ainda fazem com que os filhos se sintam culpados. Então, a próxima dica que eu quero dar para você. Você não tem mais o direito de interferir nas escolhas e decisões dos seus filhos. É um momento que você precisa respeitar. E ok, tudo bem. Ele é capaz de fazer as suas próprias escolhas. Lembra que lá atrás você já ensinou tudo isso? É. Eu tenho convicção de que eu ensinei da melhor forma para o meu filho. E por conta disso, eu creio que ele tomará decisões assertivas. Então, por mais difícil que seja, tenta fechar um pouquinho a boca e não ficar interferindo em todo o tempo. Se pedirem a sua opinião, você pode dar sugestão. Se não pedir, fica quieto, que é bem melhor e mais saudável para a relação. E para concluir toda essa história, eu quero te dizer. O amor do seu filho, da sua filha, jamais vai mudar por você. Você já plantou essa semente de amor. Tenha essa convicção, pense sobre isso, reflita sobre isso. E apenas entenda que você pode continuar amando altruístamente e sendo o apoio nos momentos necessários. Entretanto, libere-o para ser feliz. E seja feliz porque os seus filhos estão felizes. Eu estou muito feliz porque o meu filho está iniciando uma jornada extraordinária. É o momento dele e eu estou feliz por ele. Você também pode ficar. Um grande abraço para você. Não se esqueça, você pode ir muito mais além. E os seus relacionamentos podem se tornar incríveis. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, comenta, coloca a sua opinião e compartilha com todos os seus amigos. Está certo? Tá certo? Obrigado.